A maioria dos tutores não faz nem ideia, mas o tipo de exercício que você faz com o seu animalzinho de estimação pode estar sendo extremamente tóxico pra ele, pra bom comportamento, pra boa educação e muito mais. Fala família, Luiz Zucro na área e pessoal, hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre um problema que é muito crônico na maioria das casas que eu atendo e que a minha equipe também atende e na maioria das pessoas que vem entrar em contato comigo, tipo você que tá me assistindo aqui agora que é como montar uma boa rotina pro meu animalzinho. Já tem muitas dicas sobre isso aqui no canal e um dos pontos primordiais pra que o seu pet se permaneça bem educado, bem equilibrado é o tipo de passeio que você faz com ele. E na grande maioria dos casos, pessoal, esse tipo de passeio está sendo extremamente tóxico pro seu animalzinho de estimação. Isso porque você faz sempre o mesmo, é a mesma praça, é o mesmo banco, já ouviu isso antes? E pessoal, quando a gente começa a entrar muito nessa rotina de ser sempre o mesmo tipo de exercício físico e mental a rotina pro cachorro fica extremamente mascada, chata, sem novos estímulos. E um dos principais pontos pra manter o seu cachorro bem equilibrado é estar constantemente trazendo novos estímulos desafiando cada vez mais o seu animalzinho de estimação, pra que ele fique cada vez mais equilibrado cada vez mais sadio em relação corpo e mente, exercícios físicos e mentais. Pra que você não deixe o seu passeio com o seu pet tóxico pra ele, e também pra você, porque acaba sendo um negócio meio chato pra gente, né? Vira mesmice, vira obrigação. E pra que isso não se torne uma obrigação, quanto mais educação você trouxer pro seu pet, mais coisas legais vocês conseguem fazer num passeio. Vou dar um exemplo muito fácil dessa dica que eu já dei aqui no canal até. Um passeio diferente do outro cada dia. Se você sai da sua casa e virar pra direita no primeiro dia, no segundo dia você pode sair da sua casa e virar pra esquerda. Pronto, já são dois tipos de passeios diferentes. Você pode num terceiro dia sair da sua casa e ir pra outro lado da rua e ir pra direita. Já é um terceiro passeio. E também sair da sua casa, atravessar a rua e ir pra esquerda já é um outro passeio. Só que lógico, pessoal, se você for fazendo esses pequenos desafios, é muito pouco pra um cachorro extremamente inteligente, pensativo. Então você tem que estimular ainda mais. Um dia pode ser só um passeio normal. Outro dia pode ser um passeio de bicicleta. Um outro dia pode ser um passeio com skate. Num outro dia pode ser um passeio que você vai chegar numa praça e soltar ele. Ou numa praça e brincar de bolinha, brincar de frisbee. Tem muitas coisas pra te poder desafiar os nossos pets e fazer com que a vida deles fique cada vez mais legal. Acabando com a toxicidade desses passeios chatos, monótonos, mesmices toda vez. E na minha opinião, o melhor passeio, o passeio que não é nada tóxico e sempre traz coisas boas pro seu animalzinho, é aquele que você pode usar todos os comandos que o seu pet já sabe na rua, sendo desafiado mesmo. Como por exemplo os comandos básicos e essenciais da minha metodologia. Senta, fica, vem, place no meio do passeio. Pra que ele fique sempre conectado com você, sempre gastando energia física e mental e sempre muito bem estimulado. Sem dizer que ele vai estar sempre reciclando a boa educação dele, não é mesmo? E pessoal, se você gostou dessa dica, não custa nada você se inscrever aqui no canal pra receber muitas outras dicas iguais a essa. Deixar o seu like, deixar um comentário e acompanhar todo o meu trabalho nas outras redes sociais também. Fechou? Vejo vocês nos próximos vídeos aqui no canal. E é isso, até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.